Olha, se tu gosta de samba e batucada, pode se enxergar porque é terça-feira de carnaval aqui em Olinda e a galera do Patusco já tá na área. Na concentração, seguidores apaixonados viviam a expectativa para mais um tradicional desfile da bateria guerreira. É minha paixão, é a paixão do carnaval. Patusco, carnaval, todos os anos aqui nas ladeiras. E é tanto amor que não coube apenas no coração de Jaqueline, transbordou e agora toma conta também de Manaíra, que falou sobre a expectativa por estar prestigiando o bloco pela primeira vez. Eu sempre vi minha mãe vindo e pulando e toda feliz e com sorriso de canto a canto, pulando nas ladeiras de Olinda atrás do Patusco. Então é muita felicidade de estar aqui estreando, principalmente do lado dela. 1962, ano da fundação do grupo, que a rua Santa Tereza, no sítio histórico de Olinda, não é mais a mesma. Chegou a terça-feira de carnaval, pronto. É uma união de povos, mistura de cores e todo mundo se rende à tradição do samba nas ladeiras. É tradição, todo mundo já vem para Olinda esperando, no domingo e na terça, a intensidade da bateria. Como todos os anos, eu não podia deixar de estar aqui marcando presença, esperando sair esse arrastão, que é maravilhoso. E com tanto carinho do público que admiro Patusco, o coração de seu Tuca, fundador do grupo, se enche de gratidão. Nota-se uma diferença muito grande da bateria. O pessoal bate com entusiasmo, com sorriso no rosto. Você sente que ali está batendo com amor a agremiação. Isso é muito gratificante para a gente. Carnaval, leia já, 2020. O sucesso. Carnaval. Carnaval. Tchau.